...o último habitat que resta, mais rápido do que nunca. O desmatamento ilegal destruiu mais de 80% do habitat do tigre de Sumatra e eliminou boa parte de suas presas naturais. Fazendo com que o tigre, às vezes, se volte contra nós. Nos últimos 30 anos, os tigres de Sumatra mataram pelo menos 150 pessoas. Um fato que um pecuarista chamado Hermanto conhece muito bem. Hermanto cria seu gado à beira da selva, território básico do tigre. As oito horas de uma manhã de domingo, eu fui cortar pastagem para alimentar o gado. Mas, esta manhã, ele está sendo observado. Densa vegetação cerca a pequena clareira, tornando esta área ideal para o tigre caçar. As listas do tigre de Sumatra são mais estreitas que as de outras subespécies de tigres, fazendo com que o enorme felino praticamente desapareça no capim alto e fino. Aqui, ele aguarda, silencioso e impaciente, que a presa chegue a seu alcance. Uma vez concentrado em seu alvo, o tigre se aproxima por trás, garantindo um ataque furtivo. Hermanto não faz ideia de que é observado. O corpo do felino é projetado exatamente para esse fim. Sua coluna ultra flexível aqueia-se como um arco, enquanto os sólidos músculos das pernas impulsionam uma repentina explosão de poder. Eu cortava o capim e, de repente, estava no chão. Derrubado. O arco havia me cortado por trás. Permanto mal vê seu atacante. Era amarelo, com listas. Era grande. Tinha cerca de metro e meio de comprimento. Os tigres miram a garganta de suas vítimas ao atacar, cravando seus caninos de cento e centímetros e meio com quatrocentos e cinquenta quilos de força. É uma mordida com intenção de matar instantaneamente. Quando ele cai no pescoço da vítima, pode partir sua coluna, defurar uma artéria ou esmagar a fraqueia para uma asfixia rápida. Mas Hermanto tem sorte. O tigre erra o alvo, atingindo-o nos ombros em vez de na garganta. Sentir dor. Não estava ciente de que meu braço havia sido esmagado. O cachorro começa a latir selvagemmente. Embora com um barco do tamanho do tigre, ele esbanda o enorme felino e sai em sua perseguição. O leão amigo do fazendeiro pode ter salvado sua vida. Mas Hermanto sofreu graves ferimentos, um ombro percurado e um braço enfrangado. Havia muito sangue. Vi que meu braço estava quebrado e tentei morrê-lo, mas doía perivelmente. O braço tinha sido rasgado. Por sorte, o irmão de Hermanto o encontra voltando com dificuldade. Ele passa duas semanas no hospital, recuperando-se dos profundos ferimentos. Mais de um ano se passou até ele voltar ao trabalho e continuar a ganhar a vida em território de tigres. Agora não sinto medo nenhum. Os conservacionistas trabalham para proteger os seres humanos e preservar o habitat do tigre. Uma administração melhor da terra e um controle mais intenso do desmatamento e da caça ilegal podem limitar as fatalidades de ambos os lados. E o tigre de Sumatra pode continuar a dominar a selva. Eles incorporam toda a grandeza e poder da natureza. Com uma variada gama de habilidades de sobrevivência e defesa. As criaturas mortais do Pacífico. Versão Marshmallow São Paulo. Três famílias escolheram viver uma experiência única. Decidiram viajar para o outro lado do mundo para viver com três tribos nativas durante três semanas. Eles não têm ideia dos seus destinos nem o que vão ter que fazer para sobrevivir. Ou seja, eles não sabem absolutamente nada. Mas, com certeza, não há nenhum obstáculo para essas três famílias que estão dispostas aqui. E aí E aí E aí Obrigado.